Um, dois, três, ser canção nova é bom demais! Eu costumo dizer que há duas formas de nós vivermos o sofrimento. Ou a gente permite que ele nos mate, ou a gente permite que ele nos ressuscite. Ressuscitar na dor é um trabalho difícil. E é para isso que nós estamos preparando, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, um grande acampamento para falar deste tema. Será que o sofrimento está fazendo você morrer aos poucos? Ou será que ele pode lhe fazer ressuscitar aos poucos? E neste acampamento, eu, Padre Fábio de Mello, estarei, juntamente com o Sr. Jonas Abib, Eliana Ribeiro, Dunga, Professor Felipe Aquino, Estalete Ferreira e você. Ligue para nós, 0 operadora 1231862600 e faça logo a sua inscrição. Uma vida dedicada à missão de evangelizar, a sabedoria e o carisma. Monsenhor Jonas Abib, conheça suas obras. CD, DVD e novena, como é linda nossa família. CD só pra você e livro Eu Acredito em Milagres. A história de Monsenhor Jonas Abib e da Comunidade Canção Nova, contada em música e poesia. Adquira já o seu. 1231862600 O Brasil tem o sistema de votação mais moderno do mundo. Poucas horas após o fim do horário de votação, os eleitos já são conhecidos. Mas além de ser moderno e rápido, ele também é secreto e seguro. Ou seja, não há fraude e nem há como alguém descobrir em quem você votou. Essa é a prova de que você pode votar tranquilo, com a certeza de que o seu voto vai ajudar a definir o futuro de quem já mora na sua cidade. Ou de quem, um dia, vai morar. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Mais que um programa. A escolha certa no momento certo. Eu tenho um recadinho pra dar pra você. Fique atento no que eu vou te dizer. A partir da semana que vem, nós vamos nos encontrar não na segunda-feira, mas na terça-feira. Entendido? Às 18h30 então, terça-feira, eu espero por você aqui no Bem da Hora. Quem não quer ser feliz? Escolher bem é a chave da felicidade. Bem da Hora. A canção nova nasceu da igreja e para a igreja. Esta é nossa origem. Nascemos de uma exortação apostólica que urge evangelizar os batizados e entrar na aventura de utilizar os meios de comunicação social. Reconhecimento pontifício da canção nova. Nossa festa é você. O dom de tocar os corações. Palavras que não se perderam no tempo, ainda vive entre nós. Padre Léo, conheça suas obras, buscai as coisas do alto, cheia de graça, a cura dos traumas da morte, gotas de cura interior, família restaurada, sede fecundos e jovens sarados. Lições de vida para toda a família. Adquira já o seu. 12-3186-2600 Chegou a hora de transformar o seu sonho em realidade. Este ano, ação entre amigos Casa Nova Canção Nova quer presentear você sócio que mantém esta obra com 4 casas e até 12 chances de ganhar. Para participar é fácil. Basta fazer uma contribuição mínima de 20 reais no boleto extra que virá nas revistas de outubro, novembro e dezembro e aguardar o sorteio no dia 3 de janeiro. São 4 casas como esta e até 12 chances de ganhar. Você não pode ficar fora dessa. Ação entre amigos Casa Nova Canção Nova Transformando o seu sonho em realidade. Tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. 28 de setembro, domingo, à uma e meia da tarde, um documentário para quem não conhece, está conhecendo ou deseja aprofundar o conhecimento e a leitura da palavra de Deus. Tua palavra, luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Este ano você vai votar para vereador e prefeito. São apenas dois carros. Primeiro digite os cinco números do seu candidato a vereador. Em seguida confira a foto, o nome dele e confirme. Depois digite os dois números do seu candidato a prefeito. Confira a foto dele, de seu vice e confirme. E não se esqueça, assim como uma criança se parece com os pais, uma cidade é a cara de quem é o governo. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Pense nisso. No muito falar, não faltará o pecado. Ao passo que é muito prudente quem modera os lábios. Você, vem pro Osana Brasil! Osana Brasil! Bem nasce um lugar, é nosso ser. Alegra teu coração, o povo sermente espalhado pra semear o Brasil e o mundo. Há uma voz a proclamar Que o agir e segue o ser E no coração da igreja homens novos Surgirão para o mundo a dizer Trinta vezes mais ou infinitamente Ser canção nova é bom demais Trinta vezes mais ou infinitamente Ser canção nova é bom demais Ser canção nova é bom demais Ser canção nova é bom demais Um homem de fé e oração Comprometido com a missão de evangelizar Márcio Mendes Um autor que nos leva a um aprofundamento nos dons do Espírito Santo E do poder da oração Conheça suas obras Dom das lágrimas A vida no poder do Espírito Oração em línguas Vencendo aflições e alcançando milagres E quando só Deus é a resposta Adquira já o seu pelo telefone 12-3186-2600 Amemos a Deus Amemos a Deus meus irmãos Amemos a Deus Mas que isso seja a custa de nossos braços Que isso seja com o suor dos nossos rostos São Vicente de Paulo Apóstolo da caridade Os homens acreditaram que criando bombas conquistaria o mundo Acreditaram que a busca do lucro desmedido mudaria a vida do homem Acreditaram que o planeta aguentaria tantos maus tratos Desacreditaram na vida para legalizar a morte 8 de outubro Dia de defesa da vida Porque lutar pela vida deve ser nosso maior projeto Você que nos acompanha pela TV Canção Nova Estamos em pleno acampamento de cura e libertação Neste domingo de sol e também às vezes de nuvens aqui na Canção Nova Esse acampamento que conta com a presença do pregador internacional E exorcista autorizado pelo Vaticano O padre Rufus Pereira Ao meu lado está o padre Roger Luiz da Canção Nova Que ajuda também o padre Rufus em alguns momentos de oração Padre Roger, o que o senhor tem sentido O que o senhor tem experimentado de Deus neste acampamento? Exatamente, é a manifestação de Deus na vida do povo Na vida de cada um de nós que estamos aqui Nesse acampamento acompanhando o padre Rufus Também rezando Nós temos visto o quanto Deus tem derramado a graça Mas algo especial tem nesse acampamento Um povo muito sedento Um povo que veio para experimentar Deus E por esse desejo, por essa abertura de coração Deus tem feito Feito maravilhas Feito milagres, curas Libertado as pessoas que estavam oprimidas Então Deus tem trabalhado muito exatamente Pelo coração aberto desse povo sedento Que veio para a Canção Nova Quais são os principais ferimentos que o senhor encontra Que o senhor percebe nas pessoas aqui E dos quais elas são curadas? O maior ferimento é a rejeição Rejeição da família Rejeição de pai, rejeição de mãe Essas mágoas, esses ressentimentos Que vão exatamente abrindo essas feridas E sendo porta para tantas outras enfermidades Tanto enfermidades psicossomáticas Como também opressões Como contaminação do mal E aí nós vamos vendo a libertação acontecer Exatamente pela cura dessas feridas Da rejeição Essa multidão aqui na Canção Nova Mostra como o apostolado A missão, o trabalho de cura e libertação Na igreja precisa crescer Precisa aumentar Para atender a essa necessidade das pessoas O próprio Papa tem dito isso O Padre Rufus nos disse No encontro com os padres reservados Que o Papa, numa entrevista Eu não consegui ver isso aqui no Brasil Mas lá na Europa ele teve acesso Que o Papa disse que hoje a igreja precisa De mais ou menos mais 3 mil exorcistas Então o próprio Papa vê A necessidade desse ministério Tão importante Diante de um mundo tão secularizado E até mesmo Tomado pela ação do mal É claro Deus sempre prevalece Mas nós temos visto Pela guerra, pela violência Pela droga, pela corrupção E por tudo aquilo que nós vamos testemunhando No dia a dia O quanto mal O mistério da iniquidade tem se alastrado Então é muito necessário Para a igreja o crescimento desse ministério Tanto na vida dos padres Quanto na vida dos leigos Muito obrigado Padre Roger É a TV Canção Nova Na cobertura do acampamento De cura e libertação Programa livre para todos os públicos Tchau 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 Tchau